745 a gente deu uma melhorada aqui no abrigo que o vento tava atrapalhando a gente é termômetro grau é marcando 22 graus a água para tratar nem tá bebendo água a gente vai começar a fazer nossa janta vou gravar algumas partes aqui vamos junto é galera o abrigo tá funcionando em demos um pouquinho de sorte que o vento tá vindo lá de trás a cidade tá aqui na frente é fogo tá baixo vou virar a câmera aqui pra vocês verem aqui como é que tá aí nem tá fazendo aqui o rango dele colocou essa pedra aqui porque lá fora tá ventando muito e o fogareiro não tá funcionando comendo como eu falei a cidade está lá embaixo vocês devem tá ouvindo o barulho do vento aí o vento tá vindo aqui de trás esperar o neném acabar aqui depois eu vou fazer o meu vamos junto galera favor galera vocês acharem que o sacrifício vale a pena deixa aquele like aí em se inscreva quem não é inscrito é quem já foi inscrito deixa aqueles comentários e é isso muito importante ai eu tô tô destruído galera tô destruído ah vou mostrar para vocês galera às vezes me pergunta como é que eu duvida né poxa como é que você fica dois três dias no mato aí e não fica sem telefone aí aqui ó deixa eu mudar aqui ela tá a lanterna aqui para aí peraí e e cadê a outra lanterna aqui 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 galera bateria de moto o carregadorzinho aqui de de moto também e o telefone aqui carregando Deixa eu ver aqui Vou botar a mão aqui nas mensagens Olha lá É isso aí que a gente faz, galera Beleza Se tiver respondido É isso Daqui a pouco a gente grava mais um pouquinho Tá cheiroso, hein? O Zó estragou esse boné aí, né? Finge que eu tô sem boné Galera Meu fogadeirozinho Minha água já tá sendo preparada aqui Pra fazer o meu miojozinho Ele já tá comendo aí Vamos, galera Vamos que dá tempo ainda, é só brotar Acho que não dá Maravilha, ó Olha que maravilha Vamos que vamos Eu acho que não dá, não Aqui a gente tá longe, hein? E aí, galera Pera aí Nove e... Não Oito e trinta e oito Acabamos de almoçar De jantar, né? Almoçar também Que a gente não almoçou É... Termômetro tá marcando Vinte e um ponto cinco Tá caindo a temperatura Só que a gente fez o rango aqui dentro Então aqui dentro tá quentinho ainda Até abrir aqui A gente comeu também Agora deu calor, hein? Bateu aquele calor É... É isso, galera A gente vai tentar descansar um pouquinho E se eu acordar de madrugada Eu filme mais alguma coisa E... Vamos ver aí Como é que vai ser a noite É... O facão tá aqui Fora da bainha já Caso aconteça alguma coisa Galera falou que aqui tem felino Cadê o teu, neném? Ah, o meu Aqui, ó Olha lá As crianças Tá fora da bainha Ficar preparado O abrigo tá resistindo o vento Então, até agora Mais uma briga aí Passando no teste Vamos ver se vai durar a madrugada toda Vou virar a câmera aqui um pouquinho Pra vocês verem Como é que tá A vista Galera, o termômetro Pra confirmar Oito e trinta e oito É... Umidade relativa do A57 Vinte e um ponto cinco Aí A cidade de Três Rios ao fundo Deixa eu clarear aqui Pra vocês verem Como é que tá o breu aqui O tripé ficou ali E é isso, galera A vista, pelo menos É braba Primeiro acampamento, assim Com internet a noite toda Aí, galera Vai dar cinco e cinquenta e nove Vou virar a câmera aqui Pra vocês verem Então, galera Vai dar seis horas Cinco e cinquenta e nove Vou... Deixar aqui Gravando aqui O nascer do sol A noite foi Tranquila Não passamos muito frio Tá dezesseis graus agora Não passamos frio Só dormimos mal Por causa do barulho do vento Na lona Vou botar aqui acelerado Pra gente Ver aqui a subida do sol E depois eu vou gravar A gente fazendo um cafezinho Então, galera Agora estamos acordando Direito Vou me posicionar ali Um pouquinho melhor O acampamento tá ali Atrás Mas eu mostro a vocês Vou colocar o telefone aqui Num lugar melhor Pra gente pegar todo o horizonte Filmar aqui o nascer do sol Nem tá deitado lá ainda A sensação térmica Que tá... Tá baixa Mas o termômetro lá Tá marcando dezesseis graus Acho que aqui fica legal Aqui a gente vai pegar o horizonte lá Eu vou botar aqui Um pouquinho acelerado Vou botar bem acelerado mesmo Porque eu acho que vai demorar um pouquinho ainda Pra não ficar Muito chato E aí, pessoal? Vou mostrar pra vocês aí Como que ficou o nosso acampamento Fizemos uma estrutura aqui Com... Com os galhos Que a gente coletou ali Deixa eu tirar o telefone aqui do... Do tripé Ficou bem quentinho Vou olhar pra mostrar por dentro Ficou bem quentinho A gente colocou esse saco preto do lado Porque o vento tava vindo na lateral Tava incomodando bastante Porém também ficou fazendo muito barulho O barulho foi constante Mas... Deu pra descansar bem Fizemos ancoragem aqui Pra ele não... Não tombar pro lado Amarramos uma cordinha de cada lado É... Aqui não tem vegetação Então... Fica um pouco... É... Escassa O recurso pra poder fazer o... O abrigo Mas... Deu pra passar a noite maneira Vamos fazer um cafezinho agora E vou tá compartilhando com vocês aí Olha o homem aí Bom dia, bom dia Cidade de Três Rios ao fundo E é isso galera Vamos pro café Então galera A gente vai... Vou posicionar a câmera aqui Pra gente poder... Fazer nosso café da manhã Vou botar aqui... A velocidade acelerada Pra poder... Não ficar um negócio chato aí Muito chato pra vocês E... Depois que o café estiver pronto É... Eu venho aqui Pego a câmera E divido a experiência com vocês Beleza? Pego a câmera Pego a câmera Para a câmera Para a câmera Pego a câmera Se inscreva no canal Se inscreva no canal A gente está reclamando aqui que eu não botei o café dele Botei só o meu Já não se faz mais amigo igual antigamente Bom dia Estamos comendo o pãozinho aqui Bom dia em Três Rios Cidade de Três Rios Pedra da Montanha Rochosa Isso é uma maravilha, isso é uma maravilha Estamos comendo o pãozinho aqui O que o mestre varício deu para a gente ontem Cafézinho a gente fez na hora Por mim eu ficava aqui hoje Show rápido A temperatura está subindo rápido Já está a 18 graus Quer ficar aqui? Vamos ficar Vamos embora só de noite Minha vontade é essa Ainda tem miojo Para a emergência Ainda tem uma salsicha em lata Uma sardinha em lata Um ovo Um ovo cozido O ovo vai agora Desmontar o abrigo O ovo vai agora Vou mostrar para vocês aqui A cidade Ficou bonito agora É mesmo O mar de nuvem Ficou bonito Tampando tudinho Nosso café da manhã É nessa vista É isso galera Daqui a pouco a gente Vai desmontar o abrigo Vamos numa outra montanha Que a gente Fomos ontem Só que eu esqueci de ligar O aplicativo que marca as quilômetros A gente vai hoje de novo Para poder ficar maneirinho Ficar tudo legal